Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês lembram que ontem eu fiz uma gelatina de morango? Pois é, hoje eu vou fazer um pudim delicioso para colocar em cima, tá bom? Vou usar aquelas duas vasilhas ali, ó. Gente, eu sou péssima para filmar, né? Então não deixa eu mexer muito aqui na câmera. Essa de alumínio eu vou untar com um pouquinho de óleo, tá certo? Não se preocupe que não fica gosto. Você passa com papel toalha ou um guardanapo, qualquer coisinha, aí você melar ela de óleo. Como a de plástico eu não vou desenformar, então não vai precisar untar, tá bom? Esse pózinho rosa que vocês estão vendo são duas gelatinas de sabor morango, aí ali tem creme de leite, leite condensado, essa vasilha aqui, ó, eu já coloquei água no fogo para dissolver a gelatina. Quando eu dissolver a gelatina, eu vou deixar ela ficar morninha um pouquinho e volto com vocês, tá bom? Olha aqui, gente, eu untei a forma, tá vendo? Não é para ela ficar cheia de óleo não, é só para dar uma untadazinha, porque a gente quer desenformar para ficar bonitinha, né? Aí tem que untar com óleo, tá certo? E também dá certo, às vezes, a gente passa só água gelada, tá bom? E aqui, ó, já dissolviu a gelatina. Gente, eu tô gravando sozinha, porque a câmera-mãe tá na escola, mas eu acredito que quando for para desenformar, né, que vai ser daqui a duas ou três horas que ele vai para a geladeira, a câmera-mãe já vai estar em casa, vai ser melhor para vocês verem. Tá certo? É o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui tá bastante quente, tá bom? Então, eu vou dar uma esfriadinha, assim, vou dar uma mexidinha para ele amornar. Quando ele amornar, aí eu vou colocar no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e essa misturinha que vai estar morninha, não quente, tá certo? E vou passar tudo no liquidificador e volto com vocês. Olha aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a consistência, olhem, tá vendo? E eu vou colocar lá nas vasilhas que eu mostrei para vocês, porque eu com a mão só sou péssima, né, gente? Aliás, sou péssima até com duas mãos. Vou colocar na forminha de alumínio, lembrando que eu não vou colocar numa maior, porque a forma de bolo que eu tenho é grande, então eu podia ficar bem pequenininho. Aí eu vou colocar numa forminha que eu tenho aqui, 14 por 8, e vou colocar nessa outra. E é bom que ele vê as duas formas, né? Uma que pode desenformar e a outra que pode comer até na tigelinha mesmo. E por que chamamos de pudim? Porque vai gelatina. Aí a gente não chama de mousse. Quando é mousse, nesse, no caso, eu coloco creme de leite, leite condensado e suco. Então, nós chamamos de pudim, tá certo? Se tiver outro nome, eu não sei. Então, deixa eu encher a vasilha e mostro para vocês. Gente, olha pra isso. Coloquei já o pudim ali, certo? Aquela gente vai desenformar. Aqui está a geleia que eu fiz ontem, já está aí no canal. E nessa vasilha, eu coloquei um pouquinho da geleia, para ficar bonitinho, né, gente? Então, deixa eu encher ela e mostro para vocês. Olhem só que coisa mais linda a geleia. Eu vou colocar na geladeira de novo, né? Enquanto o pudim vai para lá de novo. Essa daqui tem a tampa. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui o que eu fiz nela, ó. Como ficou linda, ó. Machado a câmera, vai mostrar melhor, né? E como aquela tem a tampa, eu vou colocar a tampa nela. Como essa daqui não tem, eu tenho que colocar um plástico filme para não pegar gosto de geladeira. Mas, se você não tem plástico filme na hora, nós temos que improvisar tudo, né? O que fazemos? Colocamos um prato em cima, tá certo? Não podemos deixar ela ir para a geladeira do jeito que vai, porque pega gosto de geladeira. A não ser que sua geladeira esteja bem limpa, sem cheiro de verdura, sem cheiro nenhum, senão fica o gosto, tá bom? Eu vou colocar um prato. Então, quando estiver prontinho, daqui a umas duas horas, eu mostro para vocês, tá bom? Oi, gente! Aqui, voltando aqui com vocês. Agora é a câmera, né, que está gravando. Olha, eu coloquei assim na geladeira. Coloquei um prato, certo? E esse aqui, ó. Vê se dá para ver, câmera, do lado. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de geléia, de geléia de morango. Deixa eu abrir aqui. Está suadinho, gente, porque eu tirei agora, agora é a gravadeira. Olha, que maravilha! Tá vendo? Eu não estou com vontade de desenformar esse, mas ele está tão bonito que deu vontade de desenformar. Ó. Aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Deixa eu estar suadinho, tá vendo? Eu vou passar a faquinha aqui do lado, com calma, tá certo? E aqui no meio. E depois eu volto desenformando junto com vocês. Do jeito que ficar, a gente vai ver junto, tá certo? Olha, olha como ficou. Feio, né, gente? Passei a faca do lado, passei no meio. Quanto mais fininha, melhor. Passei a bem fininha. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Não importa que ele está gostoso, tá certo? Então, deixa ele aqui, né, gente? Deixa ele aí um pouquinho, para ver se ele sai. Enquanto isso... Para ver se ele sai. Eita, espero que ele saia. Enquanto isso... Olha que lindo, gente. Tô babando com esse aqui, ó. Enquanto isso, vamos colocar a nossa geleia nesse, né? Que eu já coloquei bastante na... Na... Como é que chama bem com esse negócio? Na tigelinha. Pronto. Já coloquei bastante, né, gente? Eu vou tentar dar uma espalhadinha aqui para ficar mais bonitinha, porque eu sou exagerada. Eu gosto de colocar lá bem muito, ó. Mas que tá maravilhoso, tá, não tá, gente? Olha pra isso. Olha pra isso. Olha. A geleia eu pensei que era pouquinha, mas, ó. Dá pra um bocado de coisa. Tá bom, né, gente? Tá bom. Se não daqui a pouco a câmera... Mãinha, tá bom. Sério, é muito exagerada. Pronto. Pronto. Vamos colocar ele aqui, certo? Ó. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ó. Agora vamos ver o que aconteceu com esse, né, gente? Vamos ver. Deixa eu limpar aqui as mãos. Será que soltou? Soltou! Que lindo! Olhem. Lindo, 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 lindo. Gente, faz duas horas que ele tá na geladeira. Não tá tão bonito, né? Lindo, lindo, lindo. Tá bem assim, não, né? Como eu tô falando, não. Mas vamos ver se tá gostoso, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A geleia, certo? A geleia tá assim, grossinha, porque ela também tá geladinha, tá certo, gente? Gente, eu não vou colocar essa geleia toda. Eu vou tentar dar uma espalhadinha aqui, né? Porque eu ainda deixo essa aqui, ó. Já dá pra comer com torradas. Então eu vou dar uma espalhadinha aqui e mostro pra vocês. Olhem. Vou partir ele aqui, certo? Gente, ele vai ficar bem consistente, tá certo? É porque eu parei pra dar uma tiradinha de fotos, né? Vocês sabem, é que eu vou colocar na tampinha do outro. Se der uma melacadazinha aqui, deixa assim mesmo, né, gente? Olha, viu? Eita! Ó! Eu não posso desperdiçar isso, né, gente? Pra isso? Que delícia! Gente, é uma maravilha! Ó, aqui, ó! Ó! Tá vendo? A consistência dele, ele vai ficar mais consistente, né? Porque só faz duas horas que tá lá, ó! Tá vendo? E eu demorei um pouco aqui também, tirando algumas fotozinhas, tá bom? A iluminação não tá muito boa. Eu tenho que comprar uma... Ring light. Uma ring light. Fala aí, fala aí, câmera, meu povo, escutar. Ring light. É. Pra melhorar, tá bom? Mas, olha, é uma delícia. Se eu faço, vocês vão gostar. Se vocês não quiserem passar óleo na forma, passem a unha gelada, assim como eu falei. E deixe ele lá, que ele vai soltando, tá certo? Então, ó, esse aqui vai ficar assim, ó. Certo? E essa aqui a gente já vai comer agora. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem, deixem um like pra mim. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!